Vândalos arrombaram uma escola em Novo Hamburgo e fizeram uma limpa no local. Além de destruir portas e janelas, eles levaram parte dos materiais usados com os alunos. Gente, e até cestas de Páscoa para os estudantes. Veja aí. Pedaços das portas ainda não foram recolhidos. Vândalos arrombaram oito salas da Escola Municipal João Batista Jäger de Novo Hamburgo, que atende 440 alunos de 5 a 11 anos de idade. Na coordenação, além da porta destruída, foram roubados cerca de 300 reais arrecadados em eventos para as crianças. Os invasores não pouparam nem as cestas de Páscoa doadas pela comunidade. Foi trazido de casa, os pais fizeram suas doações, daí tu chega aqui, eles comeram tudo, né? Não tinha nada, rasgados, ninhos. Então, isso a gente pensa, né? Por que isso, né? Aqui na sala de informática, foram roubadas duas câmeras digitais, uma caixa de som, um tablet e um computador com um projetor multimídia. Por medida de segurança, agora, a escola instalou este cabo de aço que prende os computadores à mesa. Tudo isso para evitar novos roubos. A maior preocupação dos alunos, né, quando chegaram, era o laboratório de informática, né? Se tinham levado os computadores, porque é um momento que eles gostam, é um momento de aprendizagem, que a gente utiliza bastante, né? A suspeita de que os criminosos pularam o portão e escalaram esta árvore para entrar no pátio da escola. O alarme não disparou. A polícia investiga o caso para tentar identificar os invasores. Esse vandalismo, a gente não consegue entender. Porque mesmo estando aqui, a comunidade é muito boa, os pais são muito bons, a nossa PEMEM é muito boa. Então, a gente não consegue entender. A direção da escola iniciou uma campanha para arrecadar chocolate e remontar as cestas de Páscoa das crianças.